Você já reparou que o seu equipamento eletrônico tem um selo da Anatel? Você sabe qual a importância desse selo é o assunto nosso de hoje? Pois é, gente, os equipamentos eletrônicos utilizados nas comunicações sem fio, como aparelhos celulares, tablets e notebooks, devem possuir o selo ou a marca da Anatel, porque comprova que o produto passou por testes de segurança e funcionamento antes de ser comercializado. Além disso, o selo atesta que o equipamento, inclusive os importados, tem garantia e assistência técnica no Brasil. Por isso, antes de adquirir um aparelho de telecomunicações, certifique-se de que ele tem este selo de homologação da Anatel. Caso este aparelho não tenha este selo, registre sua reclamação junto à prestadora. E se não for atendido em até 5 dias úteis, procure a Anatel por meio dos canais de relacionamento. procure a Anatel por meio dos canais de relacionamento. E aí